Música 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 Não tinha ninguém Aqui nesse show tinha 3, 4, 5, 6 Pessoas. Chega de conceituar O público que é pop Ferdinando acabou, tá? Isso aqui é o que eu sou. Você sabe que eu não sou assim Você não é, a essência não é essa Meu amor, o documentário é pessoal Da sua vida. Aí o documentário vai ser sobre o que? Um artista que cancelou tudo E desistiu da carreira, é isso. Ah nossa, vai bombar Esse documentário Ele é uma pessoa completamente esquizofrênica Mentira Eu vou receber os fãs Mas claro, né? Eu sou uma diva acessível Óbvio Tá, pode deixar. Beijo, tchau, tchau Ai, que susto, gente Ele é de uma sensibilidade extrênica Casmática? Para, eu tô dilatando meus brônquios E vamos ser viados pra sempre, amém Vamos ser viados pra sempre, amém Gente, peraí Eles estão errando tudo O maior sonho do feijando é espalhar Esse carisma e esse talento Pro maior número de pessoas Jorge Roberto, que luz azul é essa? Eu tô parecendo uma esmorfete gigante Mas você corta isso, por favor, na edição Quando eu faço cover de alguém, eu faço igual A roupa é igual, entendeu? A maquiagem é igual, eu faço perfeito Quando eu vou no shopping Nenhuma roupa me cabe O povo fala demais Que eu como demais pudim guaraná Que a minha cintura é de frigobar Tô toda cagada Pertinaldo, irmão de Pertinando, fala com a gente A gente tá fazendo... Senhor! Senhor, por favor Oi, Senhor! 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 Por que você não quer falar do seu irmão? Senhor!